Juntou e apresentou para a gente. Esse aqui não é mais o seu chefe. Maria, desculpa, mas não. Desculpa, mas não. O bloco de prato é para o garçom ou os clientes. O cozinheiro e o dono do mesmo prato. Eu gostei pelo bloco do camarão. Eu achei bem delicado, só deles.